Olá, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro, dia em que começa o debate geral da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Como todos os anos, o Brasil abre o debate e após o discurso da presidente Dilma Rousseff, quem fala é o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Entre os países que falam hoje aqui do lado, na sala da Assembleia Geral, estão China, Rússia, Irã, França, Moçambique e Portugal. O debate geral da 70ª Assembleia Geral da ONU vai até sábado, dia 3 de outubro, e a cobertura completa, você sabe, aqui na página da Rádio ONU em português e nas nossas redes sociais. Até lá!